Eu vou começar por ler o artigo 282 da Lei 2 de 2022, no seu número 1, em que diz que o Governo promove durante o ano 2020 as medidas necessárias junto da Empresa Metropolitana de Lisboa para suspender o processo de construção da linha circular entre o Caso de Sodré e o Campo Grande, devendo ser dada prioridade à expansão da rede metropolitana até Louros, bem como para Alcântara e a zona ocidental de Lisboa. Isto não é nada mais nada menos, como todos sabemos, do que o Orçamento do Estado de 2020. Ora, nós estamos em 2022 a discutir isto porque o PS não cumpriu com o que foi aprovado no Orçamento de 2020 e que resultou da proposta do PCP aprovada com o voto contra do Partido Socialista e a abstenção da Iniciativa Liberal. É verdade que esta não foi a única norma que o PS incumpriu em vários orçamentos, o que é muito grave também, mas é muito grave não ter respeitado a decisão democrática deste Parlamento para impor ao país e à cidade uma expansão que só serve os interesses imobiliários e do turismo. Não contribui para resolver os problemas da mobilidade da cidade, para responder aos verdadeiros interesses de quem cá vive e trabalha, sobretudo se tivermos em conta necessidades urgentes que existem e que deviam ter prioridade de acordo com a norma do Orçamento do Estado, que pode criar graves problemas de segurança inclusivamente, que significa o aumento dos transbordos para as populações de Odivelas até ao Campo Grande. Uma solução que é condenada desde o primeiro momento pelos trabalhadores do Metro e também por quadros com grandes responsabilidades na empresa e que, mesmo sem contarmos com derrapagens de atrasos, tem elevadíssimos custos financeiros. É absolutamente condenável a perpotência do Governo nesta questão e um erro grave que será pago por todos nós, infelizmente. Posto isto, em nome do PCP gostaria de cumprimentar os peticionários e todos aqueles que se empenharam e empenham nesta questão, uma luta que o PCP apoia desde o primeiro momento e que continuará a dar voz e falo com a consciência de ter lutado contra esta linha circular neste Parlamento, na Câmara Municipal de Lisboa, nas ruas com a população, sem duas caras pelo que é melhor para a população. Obrigada, Sr. Obrigado.